Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, assista esse vídeo até o final que eu te garanto, você não vai se arrepender. É uma casa construída em um terreno de 300 metros, sendo 190 metros de puro aconchego. Vem comigo embarcar nessa jornada que eu te garanto, você não vai se arrepender. Começando aqui pela garagem, nós temos uma garagem para quatro carros, tá? Sendo dois carros cobertos e dois não cobertos aqui na parte externa da garagem. Aí aqui, falando em garagem, nós temos aqui essas pedras aqui que dão um charme a mais. Ainda mais com essas luzes aqui sobre elas, ficou muito bonito. Aí agora vamos conhecer um pouco mais do interior, né gente? Olha só pra você ver isso. Nós temos aqui uma sala com pé direito duplo, ainda mais com aquela janela, né? Acaba que recebe bastante claridade aqui no ambiente, com ambiente integrado, sala e cozinha gourmet. Primeiro vamos conhecer os dormitórios aqui, daqui a pouco a gente volta aqui na parte da cozinha gourmet, né? Que é o charme a mais da casa. Aqui nós temos um jardim de inverno, que você pode decorar da melhor forma que seja adequada pra você. É que um banheiro, um dos banheiros das três suítes, aí agora aqui nesse corredor, ele é pra receber mais claridade ainda, pra não ficar a casa muito escura, se instalou essa porta aqui pra absorver mais claridade. Isso é importante, gente, adianta. Porque, já pensou em morar em casa escura? Você tem um corredor bem escuro, você precisa depender de ligar as luzes pra isso? Pois é, então pensado nisso, os peixes daquela forma. Aqui, seca a mesma pegada. Aí aqui já tá o outro banheiro da outra suíte. Mudou-se os revestimentos, mas ficou muito bonito também. Aí aqui, nós estamos falando agora da suíte principal. A suíte principal tem uma pegada totalmente diferente das outras que nós vimos, tá? Então, tem essa porta ali de acesso à área de lazer da piscina, aqui onde você se instala a sua cama. E ali você pode colocar seu painel de TV. Aqui já fica o closet. O closet, ele tem um espaço ideal, né? De acordo com a casa, né? Aí aqui o banheiro dessa suíte, olha só pra você ver isso. Então, aqui colocou aquele celestone, né? Pedra branca, ficou muito bonito. Aí tem aqueles ralos ocultos. Tem esses dois chuveiros. Aí aqui na parte do closet, ele faz tipo um U, né? Então, você consegue trazer o planejado até aqui. Agora, vamos pra parte externa, né? Vamos sair por aqui. Saindo daqui, ali vamos deixar pra depois, tá? Aí aqui nós já temos a parte de lavanderia e dispensa. Já fica tudo aqui. Aí aqui já fica o local pra estender as roupas. E logo aqui à frente, já fica um lavabo. E esse tá no ponto estratégico. Por quê? Porque nós temos a área de piscina aqui, então, acaba que se toma banho, né? Saiu da piscina, já vem no lavabo aqui, ficou muito bonito. Já troca de roupa, já sai e não precisa adentrar a casa já molhado, né? Esse é um dos fatos positivos. Área da piscina. Sistema automatizado. Cascata. A ducha já tá ali. Então, voltando pra cá, pra área da Cozinha Gourmet, que é o chá, né? Da casa, não adianta. Esse ambiente integrado. Então, aqui você pode se posicionar uma mesa de oito lugares, tá? Tranquilo, vai atender a necessidade. E aqui na parte da bancada, né? Nós temos aqui essa porta que ela abre pra ambos os lados. Eu acho engraçado até a tomada, né? Colocou de acordo com a cor. Porque tem umas que colocam branco. Não sei se você gosta do branco, né? Acaba que destaca muito e não fica muito bacana. Então, essa porta. Você consegue abrir ela. Você deixa ela no meio ali. Acaba que você consegue ter mais circulação, né? Então, deixa eu abrir aqui. Colocou aqui. Então, acaba que tem um pouco a mais de circulação. Traz a outra pra cá. Então, você tem mais circulação. Mais área de lazer. Tá disponível ainda, tá? E aberto pra visita. Pra você que quiser conhecer essa casa pessoalmente, eu estou te convidando pra conhecer, tá? Qualquer coisa é só chamar que eu estou aqui à disposição. Tchau. Tchau.